e na época cara é que acontece na época só não hoje tava na alterosa na alterosa inclusive vou mostrar esse final de semana já do nosso amigo em comum aqui né que é o doutor rafael já fez o incursão lá essa semana e a vida é um grande problema onde fica a vida ideal ideal cara é você seguindo a brasil inteiro ali é quando você vai pegar lá no finalzinho depois do centro é você pega a vinda brasil mergulhão lá exatamente para passaporto rico entendeu o que ocorre vida ideal cara é um lugar que tem muita gente trabalhadora muita gente legal mas o tráfico se instalou lá assim como são benedito de uma forma muito muito forte e isso deixa as pessoas que trabalham que que querem o melhor para os seus filhos muito incomodadas imagina e na época que eu fiquei impressionado porque eu fiz uma matéria cara entrei lá dentro do vídeo fizemos imagens lá dentro do tráfico comendo solto a menina pegando um bolo de dinheiro assim enfiando na blusa mas é muito dinheiro mas você fez com câmera escondida não não eu tava todo escondido eu se eu aparecesse eu sabia que eu tava lá pra isso que eu não me conhecia tava lá no lugar que eles não te viam exatamente eu tava com uma câmera com puta zoom e a gente tinha também um drone né então a gente conseguiu as imagens lá que nem consegue porque eu tava com o zoom de quase 50 vezes ótico entendeu então tava pecatando longe nós pegamos um monte de coisa e tal apresentamos isso não só para a polícia mas também num programa especial na lila ali junto comigo a gente apresentou isso é e cara eu pensei pô vamos dar um bom isso aí para ajudar a comunidade lá baixar isso adiantou nada cara tem muita coisa que envolve tráfico em todo lugar né é uma coisa meio triste de se falar mas tem muita gente que segura essa onda aí então é muito difícil você hoje é realmente tirar o tráfico 100% de qualquer lugar onde é que eu te falei mais uma vez não houver um esforço um trabalho político em torno disso porque tudo está envolvido até isso se você não tiver um bom trabalho em torno disso que não adianta simplesmente a gente chegar e mandar a polícia lá fazer essa repressão entendeu a polícia ela faz o papel dela chega faz a repressão mas ela pega ela é a polícia chega aprende leva sim aí lá dentro vai se instaurar inquérito a polícia civil que é a polícia judiciária é que vai tocar isso em frente para que entregar aí sim para que o judiciário possa a justiça dar o veredito final mesmo aqui a gente as leis nesse país foram feitas mais para soltar bandido que do que garantia o cidadão que realmente quer fazer o país andar fica difícil então é essa que o filho falou aí é foi isso cheguei lá mostrando tudo com o entendeu com apoio do pessoal o apoio do pessoal da polícia porra os caras são meus amigos eu posso falar isso hoje fala de coração eu tenho eu não tenho assim eu sou o ed é um puta irmão para mim uma puta ligão mas eu tenho vários assim a polícia cara como vários amigos porque eles viram que eu me doei ali é em prol do trabalho deles também acho que é muito importante entendeu e e isso é muito legal tem muitos amigos assim eu tenho o sargento vanderlei meu querido amigo sargento até de irmão também foi do copom tá aposentado hoje mas é um cara também um coração nacional sensacional sensacional o quanto foi o torné o cabo torné o que tem o meu querido cabo milha que hoje sargento milha que eu vi crescer lá no bairro né e na minha família tem muitos meu irmão meu irmão foi policial civil valdoni a vida inteira até aposentar meu meu tio valtencio era o sargento da garagem lá no batalhão então eu tenho também é na polícia civil alas e meu primo da polícia civil é tem o washington que agora sub washington né também é fez parte da da polícia militar por muitos anos e e todos eles com passagens assim todos todos conta história legal tem histórias boas para contar sujeitos honestos a polícia militar de minas gerais tem essa particularidade sim eu falei isso aqui no programa a maioria a maioria quase que absoluta que há muito raramente se vê na polícia militar de minas gerais corrupção e quando o problema acontece normalmente é estirpado de pressa cortam rapidinho cortam pela raiz entendeu então eu acho que covardia às vezes você importar exemplos do rio de janeiro de são paulo alguma coisa que veio lá e tentar colocar no mesmo saco a polícia de minas gerais não dá para você fazer essa esse paralelo não dá porque a polícia de minas gerais é diferenciada sim ela ela é uma das das entidades de maior confiança do cidadão hoje você vê que tem gente que vem no brasil todo para tentar servir aqui né hum hum é um lugar onde onde o crime está um pouco mais controlado sim entendeu você vê tem nós temos pontos neuvráticos ali que realmente ocorre a coisa mais pesada mas a polícia a polícia tem tudo mas é sobre controle você não tem uma coisa exacerbada fora de controle dentro de minas gerais graças a deus né